Bom dia, boa tarde. Está lá? Quem fala? Boa tarde, amigo. Aqui fala o Xano. Amigo, é o Borbeiro? Sim. Amigo, diga-me uma coisa. Disseram-me que você foi o responsável ontem por aquilo que aconteceu no Estádio da Luz. Eu não percebi isso. Disseram-me que você foi o responsável por aquela lá toda ontem no Estádio da Luz? Provavelmente. Foi você que cortou o cabelo ao Jorge Jesus e aquilo começou tudo a cair? Tudo mesmo. Bem precisava. Diga-me uma coisa, amigo. E vós não sabeis que com aquele bielo tu não se pode cortar o cabelo assim às pessoas? Vós não tendes carteira profissional? Eu tenho. E eu estou? Brincadeira, não é? Foste vós que fizeste essa merda, não foste? Fui eu, fui eu que fui lá a Lisboa a fazer isso. Prontos. Eu estou com as costas, é que ele tem menos cabelo. Era só para lhe dar os parabéns porque aquilo havia de arder tudo lá com os belões todos lá dentro. Ah, é? Claro, amigo. Faltinho. Vá, um abraço. Capital, um abraço.